E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você quer de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal abora entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, eu vim reagir pela primeira vez a um grupo denominado Eve, com as músicas Eleven e Taker. Foi um grupo, na verdade, muito pedido por vocês, e aqui estou eu, porque o pedido de vocês é uma ordem. E eu dei alguma olhada nas integrantes, né, fotos das integrantes, antes de começar o vídeo de nossa, tenho que admitir que elas são muito visuais, tipo, todas as integrantes são lindas demais e chamam muita, mas muita atenção. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem mais delongas, vamos lá? Uou! Já achei bem diferente isso, olha que lindo. É como se fosse uma sombra de alguma coisa refletindo ali no chão, né? Demais, demais. Vocês podem se perguntar, por que você está de óculos? Número 1, achei estiloso eu com esse óculos. Número 2, meus olhos estão meio inchados, então dá para dar uma disfarçada. Viu, elas são muito visuais, olha isso. Olha as caras dessas gurias. Olha a expressão facial delas. Uou! Olha o agudo dessa integrante. São seis integrantes, né? Começou algo bem orgânico, assim, né? Com os locais delas, apenas aí... Beleza, apresentou. Foi apresentando os instrumentos. Aí, do nada, volta para algo mais orgânico e depois explode um refrão. Como assim, cara? Gostei, gostei. Nossa, elas são muito bonitas. Não, olha isso. Elas são muito visuais. Olha isso. Muito, todas, todas. Tipo, por exemplo, para mim, todas elas têm alguma característica que eu consigo identificar que chamem atenção, sabe? Por exemplo, o cabelo dela. A outra é loira. Tipo, várias características, né? Tipo, os olhos dessa... Tipo, os olhos dessa... Eu gostei da música. Olha isso. Tipo, é como se ela tivesse... Não, essa parte. Eu não sei explicar. Olha isso. Como se ela tivesse sussurrando, assim, meio cansada e depois explode. Tipo, meu Deus. Essa música tem bastante percussão, assim. Tipo, não tem muito... O que a gente costuma ver no K-pop, assim, como... Sei lá. Instrumentos eletrônicos, assim, sabe? Tem percussão na música e dá um ar super diferente para ela. Porque é percussão, não é percussão eletrônica, assim. Ah, vou botar aqui do computador. Eles realmente gravaram a percussão, os instrumentos, sabe? Então, dá um ar muito legal para a música. Ó, eu vou até voltar aqui para a gente perceber isso. Ó, vocês estão vendo esse barulho? Vocês estão vendo? Também tem o... Como se fosse pandeiro. É que tá bem escondido, né? Olha isso, cara. Nossa, eu deitei. Ó, gente. Já tô marcando a minha presença aqui, ó. Esse grupo debutou, ó. Faz sete dias. Eu tô marcando a minha presença aqui no fandom já. Sabe? Para quando... Daqui a cinco anos eu falar. Ó, meu vídeo é aqui, galera. Tava desde o começo. Olha... Os visualistas, as roupas chamam muita atenção. Os cabelos chamam atenção. Os olhares chamam atenção. Nossa. Ó, vocês estão vendo? Os elementos. Você vai me sentir como eu, gente. Muito diferente. Bom, identidade musical, ó. Feita já, né? Vamos ver como é que vai ser upside. Isso seria um W? Um W? Ou um V? Deve ser um V de Eve, né? Eve. Eleven. Antes da gente ir para a próxima música, esse Você Me Faz Me Sentir Como Eleven, vamos analisar essa parte que tem aqui falando nos comentários, ó. Assim como no futebol eles têm o melhor 11, que é considerado o melhor 11 jogador que compõe o time, o Eve também está aparecendo em cena como o melhor time. Ou seja, 10-10 é ótimo, mas 11 está à frente. Melhor ainda. Então aqui elas estão falando que... Bom, tem alguém que é... O melhor que conquistou com o coração delas, né? Cara, mas é muito diferente. Tipo... Eu estou bem surpreso. Tipo... É bem exótico o som, sabe? Por exemplo... É que eu gosto de coisas assim, mas talvez... A galera não... É uma música que vai crescendo em você, sabe? De pouquinho em pouquinho. Por exemplo, uma vez você ouve e você fala... Hum, ok. Na segunda, tipo, você já está cantarulando. Na terceira, você já está viciado. Sabe? É muito exótico. A identidade musical delas eu achei muito única. Por exemplo... Tem elementos no K-pop... Dentro de música que vemos em todas as músicas do K-pop, né? Porque é algo que está tocando, sabe? Ou... É uma moda. Mas aqui é bem diferente. Muito diferente. Esses elementos, assim... Tipo... Me levou para vários lugares, assim, sabe? Senti influências de... Parece... Em diferentes partes da Asi, assim... Nas músicas delas, sabe? Bem legal. Uh... Ei... Agora é uma vibe... Ó que diferença, B-side já. Elas estão todas imersas com sintetizador, já. Agora já tem a falta da percussão. Ou vocais. Ei... Ai, que delícia, parce. O empoderamento delas, né? Nessa faixa. Uma coisa... Eu tô achando que as lines estão muito bem compartilhadas, assim, sabe? Tipo... São seis integrantes, né? Mas eu acredito que... É... Tá muito bem dividido. E uma coisa agora, vendo a linha Eleven... É que... A construção é diferente também. Todas são vocalistas, né? É diferente. Os locais dela são diferentes. Tem uns elementos escondidos na produção dessa música. É legal porque dá... Tem um peso com um monte de Eleven, assim, né? Tem uns elementos, assim, escondidos. Uns instrumentos. E... 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 Tem um pouco legal também. Elas não tem... Elas... Ah... Não tem esse conceito girl crush, alguma coisa... Sabe? Mais fofinho, assim. Elas são bem, tipo... Me passa uma sensação... Forte. Sabe? Um grupo forte. Tipo, é diferente, assim. A presença delas é diferente também. Tipo, assim... Não conceito fofo. É bem... Então, Take It, Take It. Tão exigente, tão exigente. Bom, Take It, Take é uma música pra você... Que fala assim... Pra pessoa. Mano, só aceita que eu não quero ficar com você. Só aceita isso. Você é o melhor. Que Eleven fala, né? Mas Take It fala assim... Eu não quero ficar com você. Podemos até ter algum lance. Mas não vai rolar. Cara, eu achei bastante interessante a proposta do grupo. E como a gente pode perceber... As músicas não tiveram rap. Foram seis vocais diferentes, né? Então, isso é muito, mas muito interessante. Né? Tipo... Achei uma proposta bastante diferente. O que vocês acharam disso? Além da sonoridade que eu achei bem única, assim... A Abcide não, né? A Abcide eu já vi... Muita galera fazendo com sintetizadores e tudo mais. Mas... A Tyre eu achei bastante diferente, assim. Ponto super positivo. E achei as integrantes super visuais. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E o que vocês acharam do Eevee? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Falou!